Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo de notícias do Fortaleza Nesse vídeo aqui a gente vai falar da possível saída do Felipe Alves Uma proposta que teria vindo ali do Grêmio Uma proposta que teria vindo ali do Grêmio, a gente vai falar sobre isso Vamos falar sobre também o acerto do Fortaleza com o Iago Pikachu Que pode ocorrer nas próximas horas, vamos falar tudo isso Vamos falar também as negociações que o Fortaleza tem em caminhada com o meio atacante Isaac do Grêmio E as negociações com o Titi, o zagueiro Titi, como andam? Vamos falar aqui também para você estar bem informado e bem atualizado Mas antes de começar o vídeo eu quero pedir para tu deixar o teu like, se inscrever aqui no canal Seguir a gente nas nossas redes sociais E é só isso, nada mais e bora logo para as notícias sem enrolação Primeiramente aqui a gente vai falar sobre a notícia do Iago Pikachu Que saiu aqui no Esporte do Povo O Iago Pikachu acertou a saída do Vasco e deve assinar com o Fortaleza O jogador, como está dizendo aqui na notícia O jogador deve fechar com o Fortaleza por duas temporadas O anúncio deve ser feito em breve Já vinha aí muitas conversas com o Iago Pikachu O Fortaleza quer ele como meio ofensivo, não Quanto ofensivo, como ele já fez no Vasco E se destacou bastante lá nessa posição Já que a gente tem dois laterais direitos Que é o Tinga e o Daniel Guedes que foi contratado recentemente E nem foi posto no bid da CBS ainda, se eu não me engano Aí vamos ler aqui, o jogador Iago Pikachu está bem próximo de assinar com o Fortaleza Ele acertou a saída do Vasco da Gama nesta quinta-feira, dia 11, após 5 anos no Cruz Maltino E está a caminho livre para jogar no Tricolor A informação foi publicada pelo portal GE do Rio de Janeiro E confirmada pelos Esportes do Povo O lateral direito que atua também como meia Tem negociação avançada com o Fortaleza E o contrato será por duas temporadas A diretoria não comenta sobre a situação Para também ficar aí meio em sigilo, já que tem outros clubes em busca do atleta também Vamos falar agora da negociação que o Fortaleza está encaminhando com o meio atacante Isaac Aqui saiu no Esportes do Povo também essa notícia O jogador tem 23 anos e é cria das categorias de base do Grêmio A gente pode ler aqui na matéria que o meio atacante Isaac do Grêmio Tem negociações encaminhadas com o Fortaleza para a temporada 2021 A informação foi divulgada inicialmente pelo radialista Charles Gaspar E confirmada pelo Esportes do Povo O jogador tem 23 anos, cria da base do Grêmio E foi oferecido ao Fortaleza e teve o nome aprovado pela diretoria do PC O Isaac tem contrato com o Grêmio até o fim de 2023 E acertaria com o Fortaleza por empréstimo até dezembro deste ano, 2021 Pode ser que venha, né? É um jogador que eu não ouvi falar Entrou na última partida do Grêmio Fez até gol, se eu não me engano Não sei, me disseram, né? Só por alto mesmo Mas me disseram que é bom jogador Fez 40 jogos, se eu não me engano Marcou 4 gols Não teve muitas oportunidades lá no Grêmio E o Grêmio emprestava aí pra conseguir aí uma rodagem de um atleta, né? E as negociações com o Titi, né? O zagueiro Titi A última informação que a gente teve foi aqui, ó Que o zagueiro Titi, ex-Bahia atualmente No time lá da Turquia É o principal alvo do Fortaleza Para reforçar o sistema defensivo de 2021 A gente sabe que negociações com fora do Brasil Tá muito complicado Principalmente nessa época de pandemia, né? Muita coisa acontecendo Muitos países, às vezes, nem permitem a entrada Mas as negociações estão sim ocorrendo normalmente Não se sabe como está a negociação nesse momento Mas que o Fortaleza quer o jogador Quer sim Vamos falar também da possível saída do Felipe Alves Que foi desmentida pela assessoria de imprensa do Fortaleza O Fortaleza aí se pronunciou aí Sobre essa notícia que saiu aí Que tava muita gente circulando E disse que é fake news Não recebeu nenhuma proposta O Sérgio Papelin foi comunicado Perguntaram pra ele Se ele tinha recebido alguma proposta sobre o Felipe Alves E até o momento, nada oficial Só murmurinho mesmo, especulações Então, podem ficar tranquilos sobre o Felipe Alves Então é esse aí o vídeo, bem resumido Se você quiser ver todas as notícias Vai ter um linkzinho aqui na descrição Com todas as notícias Então é isso aí Valeu e até o próximo vídeo Fui!